Jogo por isso aqui, Beatriz Marques, muito importante para estas duas equipas. Este jogo está prestes a começar aqui em Rio Maior, entre o Vila Franquense e o Estrela da Madora. Acabou de apitar Gustavo Correia para o início desta partida, que tal como dizias, é muito importante para as duas equipas que ainda sonham com a subida à Primeira Liga. Atenção ao Estrela da Madora, Ronaldo Pereira furta-se muito bem e bola no poste. Foi Ronaldo Tavares a aparecer, ainda a tentativa de remate e agora jogo parado. Lá vem ele, pontapé de Nené, foi na baliza e não deu golo, depois na recarga também. Sangara ainda vai lá de cabeça, mas conseguiu defender Bruno Brígido. Mas lá está, remate potente de Nené, a muitos metros da baliza do Estrela. Saiu com fogo aquela bola dos pés de Nené, o livre foi de muito longe. Aqui claramente ter essa responsabilização para o jogador. Está o Kikas, está o Kikas, é o Estrela com mais jogadores do que o Vila Franquense nesta situação de ataque. Vitó, pontapé e grande golo. É o golo do Estrela com o Vitó de pé esquerdo a encher aqui para desta feita. Pedro Trigueira não conseguir efetuar a defesa a partir do minuto de 78. A festa tricolor aqui no Estádio Municipal de Rio Maior com o Estrela a vencer por uma bola a zero. Pontapé do médio Vitó. Está cobrada a barreira Pedro Trigueira, um pontapé muito forte e colocado de Vitó a dar a vantagem ao Estrela da Amadora quando estamos no minuto 77. Cabeça baixa dos jogadores do Vila Franquense que sofrem aqui um duro golpe. Festa dos homens do Estrela. Em boa altura o Sérgio Vieira desvalorizou o amarelo que o Vitó tem e retirou o Guzman e não o Vitó. Ora, aqui o Vila Franquense tem facilitado um pouco porque uma vez mais aqui igualdade numérica, superioridade numérica neste momento, algo que não estava a acontecer durante o jogo e aqui muita facilidade, mas mesmo muita facilidade na forma como o Vitó acaba por rematar. Repara, vemos ali o homem do Vila Franquense com três adversários pelo caminho. Eu creio que é o Leo Alaba que tem ali três adversários. Há aqui alguma desconcentração nesta fase por parte do Vila Franquense que foi aproveitada neste segundo momento por parte do Estrela da Amadora. Já tinha dado um aviso há pouco na tal igualdade numérica no remate do Diogo Salmão. No encontro da solução Vila Franquense, André Sousa, cruzamento com algum efeito. O jogador do Estrela a tocar e o árbitro encerra o jogo. O árbitro encerra o jogo, queria um pontapé de canto dos homens do Vila Franquense. Ganhou a Estrela da Amadora por uma bola a zero.